Mano, criaram uma favela dentro do Minecraft, e isso é muito surpreendente. Em um servidor de Minecraft e Roleplay, onde você pode atuar como se fosse a vida real, começaram a entrar muitos jogadores dentro do servidor, o que tava super lotando o país do servidor, fazendo com que muitas pessoas ficassem sem lugar pra morar. Acontece que todos esses jogadores sem casa acabaram indo construir uma favela pra todo mundo ter um lugar pra morar. Dentro do servidor, inclusive, existem várias cidades, mas todas elas são muito caras, e por causa disso, os jogadores acabaram preferindo ir morar na favela. O problema é que nessas favelas também existem muitos criminosos, o que acaba fazendo com que elas sejam um dos lugares mais perigosos do servidor. Mas acontece que os mandantes desses criminosos não moram nas favelas, e sim nos lugares mais ricos do servidor, em uma cidade apenas onde policiais podem morar. Mas não para por aí! Dentro desse servidor, o Baiacu é considerado uma espécie de droga ilícita, então caso você esteja encontrado com o Baiacu, você vai iniciar uma perseguição contra a polícia, e talvez até seja preso por causa disso. Existem pessoas no servidor que conseguem muito dinheiro apenas vendendo o Baiacu, mas vale lembrar que isso é ilegal, já que ele te deixa super forte por alguns segundos,